Olhem bem as pétalas das flores no chão, um muro de alvenaria de pedra histórico, uma tecnologia rudimentar típica dos séculos XVIII e XIX. Trata-se de um importantíssimo sítio histórico, arqueológico, patrimônio material e imaterial do município de Santa Luzia, tombado em nível municipal em 2008. Este local é um campo sagrado, é um local em que a população da região, mas sobretudo o povo quilombola, vem fazer as suas atividades religiosas. As pessoas estão colocando também faixa, vejam aqui essa faixa. Rodoanel, região metropolitana de Belo Horizonte. Destruição socioambiental local, crise climática mundial. Outras faixas estão sendo colocadas também próximo ao cemitério e também fora do cemitério. Estão sendo colocadas agora faixas fora do cemitério. Estão os preparativos deste momento tão importante no dia 2 de novembro, um encontro da comunidade de Santa Luzia, do Vale do Rio das Velhas, em especial da população da comunidade de pinhões e de fechos, aqui no cemitério dos escravizados, na região antiga da Sesmaria de Bicas, onde vão ser realizadas uma missa e atividades ritualísticas da comunidade, vindíssima comunidade de pinhões. Aqui estão os enterrados, os ancestrais da comunidade de pinhões, muitos homens e mulheres que aqui viveram no século XIX, trabalhando compulsoriamente na região da fazenda da Sesmaria de Bicas e também nas obras. Muitos trabalharam também nas obras que duraram muito tempo do mosteiro de Macaúbas, um local, um patrimônio cultural tombado, situado a poucos quilômetros daqui. Toda essa região aqui, a antiga Sesmaria de Bicas, no Vale do Rio Vermelho, é um local de grande importância patrimonial para a comunidade toda. Vejam bem a mobilização da comunidade. Tocam os tambores, os tambores tocam em defesa do cemitério dos escravizados, do patrimônio histórico de Santa Luzinha. Vejam bem a tecnologia construtiva de seus muros, alvenaria de pedra, junta seca, típica dos cemitérios antigos. Esse cemitério, em especial, ele é um cemitério muito importante, é um campo sagrado étnico dos povos afrodescendentes, escravizados. Esse cemitério foi construído no início do século XIX, e hoje ele é símbolo de luta e de resistência do povo quilombola, de Santa Luzia e de Minas Gerais. E acreditem, esse local lindo que vocês estão vendo aqui, esse local maravilhoso, esse incrível patrimônio imaterial, imaterial do Vale do Rio das Velhas, está na mira de um projeto famigerado, exagerado de um projeto que quer destruir todo o nosso patrimônio hídrico, nosso patrimônio cultural, nossos territórios dos povos tradicionais, não só aqui em Santa Luzia, mas em vários municípios da região metropolitana. Aqui é um caso absurdo que nós estamos aqui mostrando para vocês. Só que essa comunidade é forte, é lutadora, é guerreira, e nós não vamos deixar destruir este território. Não vamos deixar destruir o cemitério, tampouco o território de pinhões, em nenhum lugar em Santa Luzia. Nós não vamos permitir que joguem para outro lugar que vai destruir casas e pessoas e outros territórios. Nós defendemos todos, todas as alças nunca deviam ter sequer sido planejadas. Estão sendo requentados projetos da ditadura militar que não tem compromisso nenhum com a vida, com a água, com a cultura, com o patrimônio e com o bem viver da população da região metropolitana de Minas Gerais. Negra Maria ama, chama pra enfeitar, mandou porta a estandarte e para ostentar. A imagem aparecida em nossa escravidão, com o rosto dos pequenos, gorda e criatão. Negra Maria ama, negra Maria ama, chama. Negra Maria ama, negra Maria ama, chama.